O motorista da aviação Joana Dark passou mal ao volante em pleno centro de Linhares na tarde desta sexta-feira. O condutor não teve o nome divulgado, ele seguia com o coletivo que faz a linha bairro Santa Cruz. Ele ainda teve tempo de acionar os freios de estacionamento e parar o veículo num dos cruzamentos mais movimentados ali do centro da cidade, entre a rua Monsenhor Pedrinha e a avenida Comenador Rafael. Você vê aí a agitação de quem passava pela rua e também dos passageiros. A aviação Joana Dark informou, não deu detalhes do incidente, mas disse que estava prestando auxílio ao motorista que passou mal. Que susto, né? A gente deseja plena recuperação ao condutor.